A União de duas Nações, o resultado de um grande desafio político e humana político. Você está entrando o Istai Fundo de Nacional, um mundo de energia que vem não só dos turbinos, mas também de todos os trabalhadores que mudaram a história no Brasil e no Paraguai nos anos 70 e 80. No começo da década de 80, enquanto os trabalhadores erguiam... ...many environmental initiatives are carried out until today. We can see one of them at the right, the Kira Sennett Channel, which allows the best to mind. Todos os lugares mais concluídos e leitores da notícia podem ser conhecidos com milhares de trabalhadores reconhecidos como reprecerios, construtores de repreza, que estavam aqui todos os dias para iniciar o trabalho. We are going to one of the busiest places at the time of work. We are already arriving at our first stop, the speedway lookout. When disembarking, take all your belongings, as there will be a change of buses. For your safety, it is time to come to find the letters. Stay here as long as you wish. Take the opportunity to resolve a moment's end. When you're ready, go to the boarding area. Every 20 minutes, another bus will need to continue the tour. Everyone stays on the stereo region. I'm going to keep going. Oh. Is that not true? Oh. I'm doing that140. If you guys go to it, you'll change the opportunity toanguja. No total, isso took 16 anos, de 1975 até 1991. A primeira coisa que eles tinham que fazer era excavar um grande canal para divertir as waters do Paraná. Vamos falar um pouco sobre a construção da Pleiandora. Em total, a construção tem 16 anos, entre os anos de 1975 e 1991. E a primeira coisa que eles tinham foi que excavaram o que fizeram e acabou um canal bem grande para desviar o Rio. Vocês vão me chamar o rei do nosso lado esquerdo, olhando mais ali na frente. Foi aberto com explosivos e do outro lado da ilha o leito natural do Rio Paraná. Olhe para o lado esquerdo. Vocês vão ver que o rio tem duas partes. Esse outro, que se fechou as ruas, foi excavado com explosivos. No outro lado da ilha, é o bairro do Paraná. Quando a escavação foi terminada, o outro lado foi secado, então eles começaram a construir o concreto. Quando se terminou a escavação, se terminou ao outro lado, temporalmente, para que se começasse a construção da presa do hormigão. Então, quando a escavação foi pronta para terminar o arquivo de escavar, o leito natural foi secado por um tempinho para tirar a água para poder começar a construção da barragem de concreto. E esse canal, nessa escavação aqui, tem dois quilômetros de comprimento, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade. Só essa escavação aqui levou três anos. E esse canal, essa escavação que vimos, tem dois quilômetros de largo, 150 metros de ancho e 90 metros de profundidade. Só essa escavação levou três anos. E esse canal, essa escavação que vimos, é 2 quilômetros longa, 150 metros wide e 90 metros deep. A toda escavação levou três anos. Agora, a gente está entrando na área industrial da usina. Nós vamos conhecer a barragem principal, que é onde a energia... Adentramos agora... Opa! Adentramos agora na área industrial que ele é abrata. Vamos só conhecer a presa principal, quando a serrener a energia. E é aqui na barragem principal que ficam as nossas 20 unidades de aerodouras. Daqui não dá para ver as turbinas, porque elas estão 50 metros para baixo. Mas olha aqui do lado direito, a gente consegue sim ver um pedaço... Bom som, não tá parecíssimo? A gente consegue ver um pedacinho das unidades que são desses quilômetros de comprimento, né? Eles são chamados de condos forçados. Eu tenho esses tubos que descem a água que vai girar aqui, vai bom aumentar as turbinas. Carta turbinas tem quase 11 metros de ângulo. E dá para detectar eles até 690 de som, biolítricos de água que tem rumo. Isso dá mais ou menos meia catarata de água. Som, 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 som. E aqui na presa principal que ficam ficam bem informadas em aerodouras. Devei que eles se equilibriam com vidas, porque eles não são 50 metros de salão. Então, eu vou criar um pedaço na parte. É por isso que barra a água que movimenta as turbinas. Cada tubo tem quase 11 metros de água. E pode barrar por eles a 690 mililitros de água por este mundo. E que vale mais ou menos a la mitad de cada um promenio de cataratos de consumo. É aqui, na parte principal, onde estão nos 20 unidades generadoras. De aqui, nós não podemos ver as turbinas. Eles são de cerca de 50 metros de água. Mas, olhando para o lado direito, nós vemos uma parte das unidades generadoras. Estas gigantescas, negras, chamadas de tubos. Eles são chamadas de tubos. E é por isso que a água flui para mover as turbinas. Cada tubo está quase 11 metros de água. E é que passa o dam até 690 mililitros de água por segundo. Isso é cerca de metade do volume do Glastifopso. E as turbinas, a água flui para o rio. Mas, em Parisá, eles deixam o dam de cerca de 30 metros abaixo do rio. Então, nós não vemos a água que render a energia sair. O que vemos sair, pertenece ao sistema de refrigeração das máquinas. Depois que gera energia, né, que passa pelos tubinhos e pelos tubinhos, a água vai voltar para o rio, aqui do nosso lado esquerdo. Só que ela vai sair da barragem, mais ou menos uns 30 metros abaixo dos profícios do rio Paraná, né. Então, a gente não está vendo a água que usou a energia sair. Aqui, eles já estão saindo da barragem e a água com os tubinhos e os tubinhos. Se você olhar para o lado esquerdo, você realmente vê alguns jatos de água. Esses jatos de água belongam ao sistema de refrigeração das máquinas. Agora, você vai passar abaixo do rio. Agora, você vai passar abaixo do rio. O rio é a estrutura que usou com a água. Antes de passar ao rio do rio, vamos passar abaixo. Agora, a gente vai passar abaixo do rio. O rio é a estrutura que vocês viram com a água. Abaixo dele, aí, tudo indicado que é 41 metros de água. Então, o rio é a estrutura que você vira com a água. Agora, a gente vai passar abaixo do rio. Agora, a gente vai passar abaixo do rio. O rio é aquela estrutura que vocês viram com a água. Então, por que a gente vai passar por 100 metros de comprimento? No rio, se vocês quiserem, vocês podem ficar bem alto para testar o rio. Mas só se vocês quiserem. Vamo! Vale, polícia! Reco! As pessoas mais gritam, eu não tenho com certeza o nome argentino, mas vai Corinthians 5 em primeiro lugar. Várias torres, são duas linhas de termo o céu. Esta linha está levando a energia que vai para o Guai, porque como hemos cruzado o rio Paraná, hemos cruzado também na fronteira. Estamos agora em Paraguai, na cidade de Hernandarias. Aqui a esquerda está a sua estação mais direita, pertence a Taipú. Vem a Requebar Brasil e segue a Brasília, verdade? A sucessão de fúneis no Fóssego Sul. Looking around us, we see several towers. They are all transmission lines. And they are transmitting the energy that goes to Paraguai. We just crossed the river. That means we crossed the border as well. We are at Paraguai right now, at Hernandarias City. To our left side, there is the right marginal substation, which belongs to Itaipú, actually. The energy that goes to Brazil goes to Brazil, to the other side, until further substation at Fóssego Sul. Agora a gente vai chegar no topo da barragem. Vocês vão perceber que o vento vai ficar um pouquinho mais forte. Então, bastante cuidado com as suas coisas. Então, vamos llegando no topo da presa. Aqui, tenham mais cuidado com suas pertenências, porque o vento é mais forte. We are now at the top of our dam. Ele está aberto agora para escoar o excesso de água no reservatório, para não transbordar a barragem. Ele é verdadeiro na estrutura de segurança que é em La Plata. Está aberto agora para adivinar o excesso de água da baliza para que não se derrubou de La Plata. Olha aqui do lado direito, a gente já consegue ver o vertedouro. O pessoal não pode ficar na escada, tá? Você não pode ficar na escada, não pode ficar na escada, não pode ficar na escada. Estão vendo que o vertedouro tem três calhas, que são as suas rampas? Cada rampa dessa tem quase um meio quilômetro. E a vazão dessa calha aqui está próxima dos 8 milhões de litros de água por segundo. Ele é verdadeiro, aqui tem três canalhas para dar as suas rampas. Cada uma com mais de 400 metros de largo. O fluxo dessa rampa é cerca de 8 milhões de litros de água por segundo, mais ou menos. Você pode ver que o vento tem três canais, esses rampas. Cada um mais mais de 400 metros. O fluxo dessa rampa é cerca de 80 milhões de litros de água por segundo. Todo mundo sentado, pessoal. A curva é fechada. Quando eu sentar, as curvas é fechada. Everybody is feeling sharp turn. Agora, pelo nosso lado direito, vocês vão ver bem certinho os tipos de barragem que tem aqui na usina, né? Então, a gente tem a parte de concreto, que a gente acabou de conhecer. Na continuação dela, aquele pedaço ali mais escuro é a barragem de... E, afinal, a porta quando ele se expir, ele é a pressurativa. Look to the right side. You can clearly see the three countries and the rest of the country. Foz da frontaleza do Paraná e Mato Grosso do Sul. Nas partes mais fundas, ele vai chegar a 170 metros de profundidade. Isso é geralmente mais no meio. E aqui pertinho, ó, da barragem principal, que é onde a gente vai passar agora. A área do reservatório é de 1.350 km². Isso vai dar em torno ainda duas vezes o tamanho de Foz do Iguaçu. Vira-se da esquerda. Vamos ao embale-se, né? Vira, Laguna do Itaipô, que é cerca de 170 km de largo. Llega a fronteira entre os estados de Paraná e Mato Grosso do Sul, aqui em Brasília. E essas partes mais profundas alcançam os 170 metros de profundidade. Inclusive, é uma das partes mais profundas, por onde passamos agora, a geralmente mais fundo, a média que cerca da pressa principal. Já são superficies de 1.350 km² do Sul. Llega a fronteira entre os estados de Paraná e Mato Grosso do Sul, aqui em Brasília e Mato Grosso do Sul, aqui em Brasília e Mato Grosso do Sul, aqui em Brasília e Mato Grosso do Sul. A direita, vemos o vertedero desde o outro ano, que também é muito lindo, e o hecho natural do Rio Paraná. Esse rio se considera como o séptimo mais grande do mundo, com mais de 4.800 km de largo. Pela nossa barragem tem quase 8 km de comprimento. A parte mais alta dela tem 190 metros. A gente vai descer pelo derrocamento, pessoal, permaneçam assentados. A gente vai descer pelo derrocamento. E é feito por elementos naturais, de clã, de sande e de roca. Todas essas rocas foram tomadas daqui, das excavações feitas para a construção do paro de plástico. Todas essas rocas foram tomadas daqui, das excavações feitas para o avanceio, que é o mirante central. Aí é obrigatório descer do ônibus, porque vocês têm que trocar de transporte. Lembrem de levar todos os seus pertences. O tempo no mirante central é livre. Quando vocês quiserem terminar o passeio, é só esperar no ponto de ônibus de novo, nos banquinhos. Os ônibus vão passar a cada 21 minutos, se tornando para a entrada. Não é permitido subir na grade de proteção, nem no painel do barrageiro. E ali tem banheiro, bebedouro, lanchonete e loja de souvenirs. Se por acaso vocês encontrarem alguém usando um capacete prateado, é um barrageiro, né? O que é um barrageiro? Ele é um construtor de barragem. Então a gente traz algumas pessoas que trabalharam na obra da usina para conversar com vocês. Se o barrageiro não estiver ali é porque ele está no barragem. Se encontra alguém usando um carco prateado, é um perapressor. A desktop, there are rations, fontage join quarter, cafeteria and souvenir shop. And it is not allowed to climb the gargles. Neither the construction panel. If you have any questions, you can ask me now at the east of the bus. Thank you very much for your visit. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.